Vamos lá, há invernos, cai neve, mas pouco. Pouquinho. Antes sim, antigamente chovia mais. Quando era inverno chovia mesmo, duro. E neve, e frio. Quando era calor, era o mesmo calor que a nossa zona. Agora isto já está meio... Já nem é inverno, nem é verão. Está tudo misturado. E percebe uma grande diferença nesse sentido, de antes para agora? Muito, muito, muito. Muita diferença. E isso afeta, por exemplo, o cultivo? A cultivação, as plantas, castanheiros sobretudo. Nós aqui é a região do castanheiros. Não sei se fosse já parou, porque o Mendaldo é visto. Um lado e o outro só vem castanheiros. Castanheiros carvalho, mas castanheiros é... do céu aqui do suelho. A prova que é a única terra onde sai mais castanheiros aqui da Beira Yelda. Do Conceito de São Galo. E afeta muito os castanheiros pequenos. Seca muito. No chove, de verão, mais abaixo, que seca, que seca. E estão... Há uns anos para cá estão a secar muito os castanheiros. Que antes não acontecia isso. Muita gente que também dizem que é o cancro do castanheiro. Outros dizem que é uma doença que é a tinta, que chamam. Mas a maior parte é do clima. No chove o suficiente durante o inverno para eles sustentarem a humidade durante o verão. E também pode ser que essas enfermidades, essas doenças que têm, sejam por causa de não ter a força suficiente. Claro. Durante o verão. Durante o verão. Durante o verão. Durante o verão. Para passar o verão. E... Porque na Galicia aconteceu, e eu perguntei a José Manuel, que este ano saíram muito cedo, muito cedo as castanhas. As castanhas saíram. Um mês. Um mês depois. Eu acho que isso deve ser também por causa do... Do clima. Do clima. Medio reboso. Pois é do clima. Porque isto normalmente... Antes se via, quase sempre um castanheiro, há uma mulher que quando chove ele gosta dessa chuva. Passava outra época que já não gosta. Quando a questão está criada, que se chamam a nós, o castanheiro está limpar, caia aquela... Uma coisa... Uma espécie de umas candeias que ele queria. E caia. Nesta altura não cai chuva. Por volta do São João, que é o... Em junho, mais ou menos. Depois do São João, se cair uma chuvinha já agradece. E este ano, o caso que eles caíram mais cedo foi que choveu. A castanha estava a criar. A prova que estava a criar, porque muita castanha não se aproveitou. Foi um ano bom de castanha e a cavia era rosa. Mas havia muita. Ficou assim. Já não deu para apanhar nem para vender, sabe? Porque estava... Quando choveu estava a castanha, acabava a criar. E choveu e abriu. Eu abri ali uns dias, pensava que... Ficou muita castanha por criar. Muita, muita. Por acaso foi um ano bom de castanha. Ao contrário do ano passado com a jornada. E este ano já o a fazer. Este ano já... Se escapou. Melhorou um pouco ainda. Vamos com a avicultura. Pois são os trabalhos que se fazem no campo ao longo do ano? Já pouca gente cultiva aqui. Ao menos aqui não foi. Mas quem cultiva é a horta. Para ter um bocadinho de mate, alface, feijão, grão e batata. E um bocadinho de milho. Aqui tiveram um porquito que agora já é raro. Mas a Rengai já meia dúzia de casas criou um porquito que comeu e aí... Uma dúzia delas. Tem um bocadinho de terra para plantar e couve. Couve, veterano, que é muito bom para os povos. Tem um bocadinho. É a cultura marroma que se faz, claro. Já ninguém semeia seteio, nem nada. Mas antes era diferente. Antes toda a gente semeava seteio. Toda a gente tinha seteio, tinha xeis milho, tinha... Era do que se vivia. Era do que seguia vendendo e era o que dava a casa para... E como normalmente os terrenos, as parcelas, depender do tamanho ou mesmo da função, tem diferentes nomes? Um chão, uma huerta, um lameiro... Um lameiro é onde passa o gado, onde se mete a vaca. A hierba. E o chão e a huerta. E qual é a diferença entre o chão e o chão? A huerta é máquina, o chão é maior. Eu reparei que aqui tem também várias ruas que têm nomes, por exemplo, Rua das Eires. Rua das Eires. E a Eire era o que? A Eire era onde estava agora o lar dos velhos. E a Eire era onde se mellava o seteio antigamente. Toda a gente tinha seteio. O barrava no pali, voce agarrava o picado, aquilo era grande. Voce o set seteio, por exemplo, tinha uns poris cincuenta, 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 duzentas faixas que chamávamos os molhos, voce ocupava este um bocadinho, o vizinho ocupava este, outro este. Chamávamos as medas, estava. Nós quando éramos garotos íamos para abrir casas escondidas aqui nas medas. Aqui lá pois inicia, inicia tudo. Uma vez estava xeio, vinha uma, era indes, uma luma e trovávamos. Chamávamos como um balde, os homens. Todo dia. Durão, durão. Pois já havia as maquinas. Vinha a máquina, chamávamos na remalladeira, que agora já era pouco. Pois já não havia semeu. Chamávamos na remalladeira, um dia vinha para você, outro dia vinha para mim, outro dia vinha para os ritmos. Andava aí 15 dias, 20 dias, um mês, só a mañar aqui para o sol, o sol. Pois aquilo, um centeio, era vinha e saca, a mañar era punhar palha para o lado, e o centeio, saí por uns buraquitos para a teña, a tabas lá a saca. E depois, com o grão separado da palha, levávamos para casa, era arcado nas lojas de batata ou nas lojas das vacas, que tinham umas arcas grandes, e se fechavam para as sacas. Que era para comer, os animais, e havia, que aí fosse ali o lado, aqui também houve, aí embaixo, a pedra de esmitério, que chamávamos os moínos. A vera da ribera, aqui eram duas pedras que atariam, sempre a volta também. A água fazia a terra da volta, e era quando moíam o centeio ou o trigo, e aqui vinha farinha, que era para o centeio. Pegaste a casa. E com aquela farinha fazia um pão? Fazia pão, eu fazia o forno, amassado e o forno, fazia um pão. E o moíño era do povo ou tinha um proprietário? Tinha um proprietário. E como é que pagavam? Pagavam, pronto, eu levava, por exemplo, meia dúzia de sacas, ou três ou quatro sacas, e era tanto por saca, de uns quilos ou dois. Ah, tá, era uma... não era dinheiro, era com farinha. Era diferente. Ah, tá, tá, tá. E tinha um nome para isso? Para... Para esse pago. Em alguma aldeia que eu já visitei falavam de, como era? Amakia. 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 Pronto. E como é que marquem o limite entre uma parcela, um terreno e outro? Queimarei. Como? Marcar. Ah, marcar. O limite. Ah, o limite, marco. São marcos, de pedra mesmo. Pedra. Porque isto também varia dependendo da região. Colocam pedras ou fazem... Com arabia. Isso. Ou com palcos, chamamos nós as estacas. E em pedras são marcos. E era comum lá? Os conflitos? Porquê se envolviam? Sim, sempre havia. Sempre havia, pois... Porque aquelas... Pronto, o xeu era pequeno. Depois andava a se labrar com as vacas. Antes não havia tratores. E sobre as tantas, a vinha era pior. Era com as vacas. Depois o arado, chamávamos nós o arado, que andava a labrar atrás das vacas. Pois eu arado. Ela se desviava de ela. Ela tirava com a marca. Depois os outros já não empinava. Pois havia sempre aquelas... Aquelas vadas de luz por causa das partidas. E como chamamos a um terreno que fica sem labrar? Digo mal para o outro. Na tapada. Na tapada. E quando fica sem labrar imagino que... Vão criar mais. Vão criar mais. Vão criar mais. Para os animais. Para o outro. E depois passa um ano e volta ao barro. E volta ao barro. Aham. Tá. Para tentar mais força. Sim, mais força. Se não atrapa aquilo... 90 euros. Claro. Uns mes. Só criar mais. Pronto. Ok. Pronto. Tá aí. Tá aí. Tá. E... Falava... Aham. As frutas. As frutas. É maçã. E... É maçã. E árvore? Maceiga. Depois... Esta aqui. A árvore? Seria o... Lareja. E a árvore? Larejeira. E cada uma das partes... É... Quando tira a casca... E ela tem umas parteszinhas. Tem. E como é que chama? Galo. Galinho. Não. Dá-me um galo de lareja. Aham. Tá. Cereja. E a árvore? Cereja. E a parte dura que tem dentro? Carroço. Carroço. E por exemplo, se for da uva? Podido. E se for de uma melancia? Também. Podido. Também. Pronto. E... As castanhas já falamos... E... Ah, mas não falamos... Um lugar onde tem muitos castanheiros? Um solto. É um solto. E aqui tem nozes? Pouco. 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 Ah, uma por outra, mas é pouco. E azeitonas? Azeitonas também não. Também não. Também não. Mas conhece o nome da árvore? Sim, sim. Oliveira. 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 Só iria a azelha, na tal aldeia que está iluminada aqui conosco. Muito, muito a Oliveira. Ah, o José Manuel falou que trocavam... Azeitonas com castanha. Não, tudo assim. É. E... Quando, por exemplo, eu tenho uma árvore, uma ciega, e quero... corto um galho e quero colocar noutra árvore. Noutra árvore. Acertia. Acertar. Pronto. E uma coisa que cresce nas pedras, onde tem musco. Musco. Ainda a utilizam para os perceptivos. É uma tradição conservada, então. E outros que crescem também na unidade. Há alguns que são venenosos e outros que... É possível comer. Tenho aqui uma fotografia. Tem várias classes, mas... o nome... o nome genérico deles? Ah, são... são tartulhos. Tartulhos. Pronto. Depois, não sei se quem deixará esta planta. Tem um cheiro assim... Como... Muito esquisito. É. Pode colocar. Esta planta... Não sei como se chama isto. Mas já veio. Às vezes as plantas... acontece muito. Que... Vê a planta lá e conhece. Mas na fotografia... É sempre difícil... Identificar. Mas há cá disto também. Tem. Ah. E uma que... É... Se tocarmos... É... Produce... Pica... E... Produce uma... Irritação na pele. Um espinho. Um espinho... Sim. É... Mas... É outra que produz uma irritação na pele. É como... Deixa ver... Esta aqui. É... Não sei se... Não sei se cabra aqui no... No seu olho. Disso. Ah, então... Pronto. E outra que... Aqui está com flor. Mas normalmente é utilizada para... Para fazer lume... Ah... Isso... Como é que chamamos nós aqui? Isso é... Tamojeira. Temos tamojeira. E chamamos também de carqueja. Mas essa não é carqueja. Isso é mais tamojeira. Porque a carqueja dá uma flor... Na primavera dá uma flor... Que é bom para fazer isso. É... É... Que chamamos nós o xar de carqueja. É muito bom. E utilizam com algum fim... Como remédio para algo? Para ver... E depois... Uma pessoa que quer um xar... Faz um xar de carqueja. Uhum. Tá. Então... Um... Falamos de... De grainha... Um... As uvas... Normalmente elas saem assim... Um... Todas juntas. Como chamam isso? Um cacho. Um cacho de uva. E cada uma delas? Uma uva. Uma uva. Um barro. Um barro. Também. Era comum fazer o vinho aqui? Sim. E como é que se preparava? Antes... Toda a gente gostava de vinho. Um... Um dia... Ia a gente a colher... Ia... Convidava-se aí uma ou duas pessoas... Não é? A família. Ia... Ia-se a colher as uvas... Vava-se uma... Uma adorna que chamavam. Uma... Uma adorna alta. Um metro e meio. Um metro. No carro de boias. E andava sempre lá uma pessoa com bota... Com as botas de borracha. E as mangaras uma. Ou se ia. A cesta ou a cesta. Se fechava para dentro. E aquela pessoa estava lá sempre dentro. E as mangaras até que se ia o vinho. Ok. E o que... O que fica depois de... Içar? Bagasso. Bagasso. O engasso. Como se chama? Uhum. Que é onde se faz o bagasso? Aguardente. 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 Não é caldeira. É uma... É uma... É uma... Eu sei. E... É uma grande. É uma grande. É uma grande.